Olá amigos, professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei o cálculo do MMC e do MDC de 144, 162 e 198. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu vou utilizar aqui o método da decomposição simultânea para o cálculo do MMC, menor múltiplo comum, e MDC, maior divisor comum, desses números. Vamos lá! Vamos começar relembrando quais são os primeiros números primos naturais. Eles são os números 2, depois vem 3, 5, 7, 8 não, 9 não, 10 não, 11, 12 não, 13, 14 não, 15 não, 16 não, 17, 18 não, 19. Os números primos são infinitos. A gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2, e eu vou colocar o 2 bem aqui. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, todos esses números são divisíveis por 2, e por causa disso eu vou marcar esse 2 aqui. Agora, 144 dividido por 2 é 72, se você precisar, verifique. 162 dividido por 2 é 81, se você precisar, verifique. 198 dividido por 2 é 99, como sempre, você pode verificar cada divisão, se você precisar, ok? Agora, ficamos com esses números aqui. Veja que desses três números, apenas o 72 é divisível por 2. Então, eu continuo com o 2 aqui, mas esse 2 eu não vou marcar. Eu só marco quando todos que estiverem aqui forem divisíveis por E. Bom, o 72 dividido por 2 é 36, aqui está. Como 81 e 99 não são divisíveis por 2, eu vou apenas repetir. Muito bem. Agora, eu olho para esses números aqui e continuo com o 2. 36 ainda é divisível por 2, eu coloco o 2 bem aqui. 36 dividido por 2 é 18, aqui está. Como os outros não são divisíveis por 2, eu apenas repito. E eu continuo com essa brincadeira. O 18 ainda é divisível por 2, eu coloco o 2 bem aqui. 18 dividido por 2 é 9. Os outros não são divisíveis por 2, eu apenas repito. Muito bem. Agora, temos esses três números. Veja que nenhum deles é divisível por 2. Então, a gente acabou a brincadeira com o 2. Vamos partir agora para o próximo número primo natural, que é o 3. Veja que todos eles são claramente divisíveis por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui e esse 3 eu vou marcar. Porque todos eles são divisíveis por 3. 9 dividido por 3 é 3. Agora, eu te digo que 81 dividido por 3 é igual a 27. Se você precisar, confira. 99 dividido por 3 é igual a 33. Beleza. Beleza. Olhando para esses números, eu percebo que todos eles são divisíveis por 3. Então, eu coloco o 3 aqui e eu vou marcar esse 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 27 dividido por 3 é igual a 9. 33 dividido por 3 é igual a 11. Ótimo. Agora, olhando para esses números aqui, perceba que apenas o 9 é divisível por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui, mas eu não vou marcar. 1 não é divisível por 3. Eu repito. 9 dividido por 3 é 3. Aqui está. 11 não é divisível por 3. Eu repito. Ficamos com esses números. Perceba que apenas o 3 é divisível por 3. Então, eu coloco o 3 bem aqui. 1 não é divisível por 3. Eu repito. 3 dividido por 3 é igual a 1. 11 não é divisível por 3. Eu repito. Agora, olhando para esses números, perceba que o 11, ele mesmo é um número primo. Como já terminamos com 3, o 11, ele mesmo é um número primo. Então, é ele que vem para cá. 1 não é divisível por 11. Eu repito. 1 não é divisível por 11. Eu repito. 11 dividido por 11 é igual a 1. E acabou. Veja que eu não marquei esse 11, porque apenas esse número era divisível por ele. Pronto. Nós terminamos essa parte. Agora, nós temos tudo o que a gente precisa para escrever o MDC. de 144, 162 e 198. E também o MMC desses números. E eu vou te dizer, é muito fácil. Eu vou começar calculando o MDC, porque é mais fácil. Para calcular o MDC, eu multiplico apenas os números que a gente marcou. Veja só. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. Então, o MDC, o maior divisor comum, a 144, 162 e 198, vale 18. Isso significa que todos esses números aqui são divisíveis por 18. E mais do que isso, 18 é o maior número natural, pelo qual cada um desses é divisível. E para calcular o MMC, professor, a gente vai multiplicar todos os números que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 3 é 48. 48 vezes 3 é 144. 144 vezes 3 é 432. 432 vezes 3 é 1.296. E 1.296 vezes 11 é 14.256. Vamos anotar bem aqui, 14.256. Então, o MDC é o produto dos números que a gente marcou inicialmente, e o MMC é o produto de todos esses números aqui, e a gente encontrou esses resultados. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726-5376. Aí a gente pode combinar o valor da aula e também fazer o agendamento. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!